De criança, vai criança! Brinca da noite, vamos ver! Episódio de hoje! Deixo de criança! Para aproveitar a idade que você ainda tem, é um dia sentir saudade das coisas que ainda vêm. Brinque, se jogue, estude, faça amigos, para depois não se arrepender e não ter feito o que eu digo. Já passei o tempo de criança e aquilo foi muito legal. Hoje eu sinto saudade do que era sensacional. Na rua jogando bola e queimada. Na rua ficando queimada de bola. Na rua deu um assim e alguém contava. Dois coisas coisas depois da escola. Quando o pimpos soltava. Um carro enroscava na linha. A pipa que nos salvava parava dentro de uma casinha. Logo uma pessoa aparecia e a minha pipa pegava. Minha pipa devolvia e minha amiga se tornava. A rua era o lugar certo para brincar. Pela classe não passava carro. O tempo também demorava para passar. Na rua de asfalto, de pego e de barro. Coisa que sobrava era tempo. Tempo para se divertir. A vida de adulto é um tormento. Trabalhar, pagar e dormir. Adulto só pensa em dinheiro. Para coisas poder comprar. Esquece do que é importante. Sua vida por melhor. Então, minha amada criança. Aproveite bem a sua idade. Guarde bem a lembrança. Depois, se sobra, saudai. Música 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 Tchau, tchau.